Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha desfalecida, que ia para o lixo, eu troquei a mecânica dela. Vamos lá. Hoje ela está lavando uma carga, está no nível médio, molho muito sujo, pesada, dá o início. Está com um surf 5 em 1, aquele cuidado do coco, o meu acabou de acabar. Está com um surf 5 em 1. Eu troquei a tampa do agitador dela, essa daqui é da minha Falecidec Performance. Olha que lavagem gostosa, esse dual aqui se ele for assim, que nem o da Brastempis por capacidade. Mas, deste jeito assim, ele já puxa bastante. Eu gosto desse dual pequeno, na GE, abaixo de 10 kg. Na GE grande, dual é um lixo. Tem duas toalhas aí, roupas normais, um moletom. Tem um jeans, tem um leg, está tudo misturado, aí é uma carga mista. Está com aquele comfort por cuidado, que eu odeio, está acabando e graças a Deus, que eu não aguento mais aquele cheiro que impregna na roupa. Então, eu tirei o sifão daqui do dispense, para caber bastante amaciante, porque o nível máximo já passei, para não soltar o amaciante antes da hora. Ops, deixa eu abaixar do outro pé. Aqui a tampa, sujinho aqui, mas tudo bem. E esse é o dual dela. Reparem que ali embaixo, tem um rolete, olha. Os roletes da GE nunca desgastam. Olha que lindo rolover, a água está até azul do short jeans, que solta a tinta, né, das roupas aí que vai soltando a sujeira na água. E, sol, vê se me esquece. E... E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar ela agitar mais uma vez e depois eu vou encerrar o vídeo. Aí qualquer coisa eu mostro pra vocês, ela não enxágue, cintrifugação. Mas se não der, é capaz que eu não grave só um trechinho da agitação pra vocês verem. Aqui já tem bastante vídeo até da AGE no canal. Tô fazendo esse vídeo porque faz tempo que eu não uso ela, desde aquele tempo que eu troquei a mecânica dela. Aí eu não usei mais ela, só pra ela não ficar parada. Tchau. 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 Então, gente, ela vai começando devagarzinho, vai aumentando a estação. Tá com aquele comfort por cuidado, branco, ele tem um cheiro bem forte. Então, gente, ela vai dar um cheiro bem forte. Então, gente, ela vai dar um cheiro bem forte. Então, gente, ela vai dar um cheiro bem forte. Então, gente, agora ela ia começar a drenar. Aí eu pausei ela, porque eu tenho que colocar a mangueira dela aqui no ralo, para ela drenar. Agora eu vou fechar a tampa, e ela travou a tampa. Porque se ela não travar a tampa, ela não se entrecuba. Programa pesada, nível médio, começou. O enxágeno da GE não tem molho. Então, gente. Então, gente, ela vai dar um cheiro bem forte. Então, gente, ela vai dar um cheiro bem forte. Então, gente, ela vai dar um cheiro bem forte. Então, gente. Então, gente. Então, gente. Então, gente. Então, gente. Então, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora a gente, ela começa a fazer as rampas. Ela roda um pouquinho, roda um pouquinho e para, roda um pouquinho e para, roda um pouquinho para, roda um pouquinho e para. Aí, depois ela pega direto e se entrecuga. Vamos lá. 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 Mas então foi isso. Espero que esteja gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. Bom, eu ia colocar no YouTube, parte 1 e parte 2, aí a primeira parte eu ia encerrar, aí eu não ia gravar mais, aí eu decidi gravar, aí eu vou juntar pelo meu editor e aí vai ficar dois vídeos. Bom, gente, dois vidros. Bom, gente, dois vidro e um só. Bom, gente, esse foi o vídeo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Like e tchau!